Um espectador enviou esta mensagem para o provedor Sombra da Soleia TV. Seria interessante comparar o desapoio à restauração no que concerne, por exemplo, as esplanadas que apenas em Sintra não foram estendidas com automática autorização da Câmara Municipal de Sintra. A DGS recomenda a prioridade de atendimento no exterior e só esta Câmara nada fez para apoiar o setor. É simplesmente vergonhoso. Em todas as autarquias, esse apoio foi dado, inclusive sem qualquer custo adicional. Em Sintra, quem neste setor procurou sobreviver, teve que pagar as taxas e taxinhas todas. Ajuda que seria o esperado? Zero! O provedor Sombra respondeu Vou dizer isso num vídeo, mantendo o anonimato de quem enviou a mensagem. Obrigado. E o espectador que contactou o provedor Sombra da Soleia TV voltou a responder e diz Vejamos Cascais, nem se compara nesse sentido. Já para não falar na junta, jamais apareceu para saber das nossas necessidades. Sintra, uma verdadeira lástima, não obstante ser a Câmara mais rica do país. Como sabe, fomos a Câmara do país todo número 1 em eficiência financeira. É, pois, número 1, eficiência financeira. E de que vale a eficiência financeira se os empresários não se sentem apoiados, se os munícipes não se sentem protegidos, se diariamente continuam a chegar fotografias de lixo por recolher, Se o desleixo da autarquia, no que diz respeito aos munícipes, é cada vez maior. Neste provedor Sombra de hoje, vamos aqui também recordar a história do poste colocado como respirador de esgoto à frente da janela de pessoas. Numa aldeia histórica, onde os fios de eletricidade dos telefones e de tudo isso continuam a esfeiar, digamos assim, esfeiar a aldeia, e onde, estando agora a ser posto esgoto, ou seja, a estrada está com buracos abertos por aí fora, e não houve a esperteza, o planeamento de aqui colocar uma calha técnica, aproveitar e enterrar esta coisada toda que aqui está por céus. Eficiência financeira. Quem? A Câmara de Sintra numerou a eficiência financeira em termos nacionais. A Câmara de Sintra numerou a eficiência financeira em termos nacionais.